Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou estar gravando aqui para o canal, tá bom? Uma receita bem simples de cuscuz, ou seja, como fazer um cuscuz bem simples. Então eu peço a você que venha comigo, se ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, deixe seu joinha, curte e compartilhe aí, tá bom? Então, ative o sininho das notificações e venham aqui aprender comigo como se faz um cuscuz bem simples, ok pessoal? Então venham me acompanhar todos vocês. Pessoal, ó, eu vou estar usando o flocão, tá bom? Aqui eu tenho uma vasilha, eu vou estar usando para esse cuscuz bem simples, eu vou estar usando duas xícaras de flocão. Agora eu vou estar colocando uma xícara de água e vou estar colocando uma pitada de sal, o sal é a gosto, tá bom? Estou com as minhas mãos limpas, então eu vou estar aqui, ó, molhando a massa. Aqui eu vou estar deixando ela descansar por 10 minutos, tá bom? Ela vai ficar hidratando por 10 minutos, daqui a pouco a gente volta. Agora vamos pôr o cuscuz no fogo. Sendo fogo, já estou aqui com a minha cuscuzera, vou pegar água aqui, adicionar na cuscuzera. Tem que pôr essa peneirinha aqui. Adicionar o cuscuz. Eu vou acender o fogo novamente. Agora aqui é só tampar, esperar, cozinhar. Ó, tampa, espera por 7 minutos para cozinhar, tá bom? Olha, pessoal, um segredo. Antes de desligar o fogo, vocês dão uma mexidinha assim, ó. Traz o cuscuz de baixo para cima. Porque você fazendo assim, ele vai cozinhar por completo e não vai ficar com aquele gosto de massa crua, tá bom? Então aqui, ó, a massa está bem molhadinha. Ficou 10 minutos de molho e aqui ele vai cozinhar por 7 minutos. Mas vocês não podem esquecer de durante o cozimento vocês virem dar uma mexidinha. Trazer de baixo para cima. Assim, ó. De baixo para cima. Tem pessoas que não gostam de fazer isso. Aí depois, quando vai comer, fala assim, nossa, ficou em 7 minutos e aí ficou com um gosto de massa crua. Porque o ideal, esse truco, faz esse truco, dá uma mexidinha para que ele venha cozinhar por completo, ok? O cuscuz já ficou pronto. Agora eu venho aqui para a gente estar se servindo. Aí eu quero mostrar para vocês como vocês podem estar comendo o cuscuz de vocês. Eu aqui dei preferência a comer o meu com leite. O leite está bem geladinho, meia xícara de leite. Então foi isso aí, o vídeo de hoje. Quem gostou, deixe seu joinha, curte, compartilha, tá bom? Esse vai ser o meu café da manhã. Beijo a todos e fiquem com o próximo vídeo. Beijos, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!